Uma operação da Polícia Civil do Tocantins na região sudeste do Tocantins flagrou três pessoas cometendo o crime de tráfico de drogas e também com eles foram encontrados alguns produtos para revender a mesmo. De acordo com as informações, três homens e uma mulher foram presos nessa operação. A Polícia Civil informou e de acordo com as informações repassadas a operação que foi deflagrada por volta das seis horas da manhã de ontem aqui na região sudeste do estado. Foram cumpridos mandados de prisão no endereço indicados e ao final da ação, três homens e uma mulher acabaram sendo presos. Eles já estavam sendo investigados por envolvimentos com o tráfico de drogas e outros crimes cometidos ali na região sudeste do estado. Nas imagens é possível você ver que com eles foram encontrados poções de maconha, crack e cocaína, além de uma balança de precisão e uma quantidade de dinheiro que seria do tráfico. Além disso, um simulacro de arma de fogo e celulares. Os presos foram encaminhados para a delegacia da cidade e agora permanecerão à disposição da justiça. De acordo com as informações, os menores têm idade de 16 e 17 anos e não tiveram nome divulgados. Eles foram apreendidos e será entregue à vara da infância e juventude que ficarão responsáveis por esses menores. Vale destacar o belíssimo trabalho da Polícia Civil em uma operação na região sudeste do estado do Tocantins, inclusive combatendo o crime de tráfico de drogas aqui na região sudeste do estado. Essas são as informações. Lucas Gominho para o programa CiuTV Notícias.